Música 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 Bom dia, boa tarde, boa noite Quem é que pode mais que Deus? Só Deus e mais ninguém Quem pode mais que Deus? Só Deus e mais ninguém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Música Maravilha e sete cabe aré Maravilha e sete cruzilhada Salve o meu caminho Salve a estrada Deu meia-noite комar Número Não sabe não Deu meia-noite Dúmero Malcriação Vá a sua mãe, vá desaparecer. Vá a sua tenda, vá agora. Vá a sua tenda, aboa, a sua tenda. Vá a sua tenda, não é amor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal